Olá, os irmãos do canal, eu desejo para vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe e prospere a vida de cada um em todos os caminhos. Eu queria dizer para vocês que o tempo disponível para poder estar fazendo os vídeos, eu não estou tendo muito tempo, mas eu gostaria de ter e vou procurar esse próximo ano acompanhar, ter uma sequência de assunto, não ficar fazendo um assunto depois outro diverso. Por enquanto, eu preciso fazer isso no canal, porque há muitos pontos que estão soltos em todas as áreas, de modo geral. Então, eu queria falar para vocês que esse ano a gente vai procurar focar principalmente naquele tema que nós já começamos, que é encontrar Jesus no Antigo Testamento. Todas as referências de Cristo a gente vai procurar entender e estudar elas ao longo do tempo. e também assuntos que são importantes, algumas respostas, alguns irmãos têm feito perguntas nos comentários e eu vou procurar responder isso também em vídeo, assim que for possível. Ora, eu vou poder vir para cá, responder aqui, em alguns momentos eu vou ter que fazer isso na minha casa ou no carro, mas o importante é a gente ter essa comunicação, ok? Fui feliz 2018, Deus abençoe cada um de vocês. Orem por nós, viu? Fui feliz 2018, Deus abençoe cada um de vocês.